Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou criar o meu site da Wix. Cara, eu vou mostrar mesmo como eu vou criar o meu site da Wix. Estou muito emocionada. Fiz uma zoeira outro dia, porque, enfim, sempre tem aqueles comerciais da Wix antes dos vídeos do YouTube começarem. Aí eu fiz a zoeira fingindo que o comercial era dentro do meu vídeo. E aí eles me notaram e a gente tá fazendo um publi juntos. Mitei, galera. Olá, pessoal! A pauta de hoje é e se o Instagram acabar? Será que ele vai acabar? Provavelmente. Quando? Não sabemos. Em breve? Talvez. Começaram a rolar essas teorias da conspiração aí sobre o fim do Instagram assim que eles retiraram os likes da plataforma. E sem entrar em mérito se esse negócio do fim dos likes foi bom ou não pra gente, o fato é que a rede sempre girou muito em torno disso, né? E por muito tempo os likes foram o principal termômetro de validação de um conteúdo, pra gente saber se ele era bom ou não. Ou se tava performando bem também, né? Não necessariamente se era um conteúdo, né? É isso, vocês entenderam. E aí uma galera começou então a falar sobre essas teorias da conspiração, né? Sobre a retirada dos likes, que dizia o seguinte. O Instagram já tava perdendo um pouco de espaço no mercado com redes novas que tão surgindo, tipo o TikTok. E aí falaram que eles estavam querendo fazer mais um pé de meia agora, o Instagram, e ganhar muito dinheiro enquanto eles estão em alta, enquanto eles estão ali em voga. E que esse lance da retirada dos likes, então, foi um move pensado pra, né, focar na parte monetária. Eles usaram essa desculpa aí de tá preocupado com a saúde mental do usuário ali no Instagram, mas que na real eles estavam pensando em grana. Me conta aí nos comentários como vocês estão se sentindo nessa era pós fim dos likes. Muita gente hoje em dia trabalha indireta e indiretamente com o Instagram, né? Queria saber também se você aí que está me assistindo faz algum trabalho relacionado a Instagram e redes sociais. Me conta aqui também pra gente conversar. Hoje, apesar de ter esse canal no YouTube aqui também, que é uma segunda fonte de renda pra mim, o Instagram ainda é a primeira, da onde vem a maior parte do meu dinheiro. E depois que eles tiraram os likes, então, uma galera começou a ficar com um puta cagaço da rede degringolar, aconteceu alguma coisa no Instagram e, de repente, sumir, né? E eu, com certeza, fui uma dessas pessoas. Eu fiquei um pouco reflexiva e pensei, Mano, e se o Instagram acabar? Será que acabou tudo pra mim? E aí, viado, o desespero do futuro bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, agora eu estou no chão. E mesmo que ele não vá acabar, num futuro recente, eu tô me preparando pra essa guerra, entendeu? Comecei a ficar mais esperta em relação a isso e não confiar, cara, minha principal fonte de renda num lugar só, sabe? E como estou me preparando pra essa guerra, você se pergunta. Tô investindo pesadão agora aqui no YouTube. Vocês vão começar a ver muito mais conteúdo por aqui. Eu contratei, inclusive, mais uma pessoa pra me ajudar a criar conteúdo aqui pra essa rede. Porque se der qualquer shabu com o Instagram, eu tenho uma base consolidada em outro lugar pra eu poder correr pra lá, sabe? Também estou criando um podcast. Sim, você que adora ouvir a minha linda voz, vai poder me apreciar durante 40 minutos seguidos em um mesmo episódio. Aguardem novidades. Também estou buscando ali com a minha assessoria, né? Fazendo um plano ainda mais malévolo de estar presente na vida dos outros, sem ser necessariamente através das redes sociais. Isso aí eu ainda não posso abrir os detalhes, porque realmente é um plano malévolo de dominação mundial. E por último, mas muitíssimo importante, eu estou criando um site pra mim. É isso mesmo, pessoal. Juntos e shallow. Aqui e agora, vamos criar esse site da Wix. E eu já ouvi várias pessoas experts em internet falando que ter um site próprio é a única maneira de você não ficar refém das redes sociais. Porque a qualquer momento, na real, o Instagram pode ir embora, o YouTube pode ir embora, o TikTok pode ir embora, o Facebook, o nosso falecido Orkut, lembra quando ele se foi, amigo? Começou no MSN? MSN. MSN não existe, mas... Não. Então a ideia é essa. Tenha a minha própria plataforma pra não ficar refém de nenhuma rede social. E eu acho que quem busca a dominação mundial tem que ter a sua própria plataforma. Eu acho que o mais legal de você ter um site próprio é o ar de profissionalismo que você vai passar, sabe? E também tem o lance de você conseguir pegar todos esses conteúdos que estão em várias redes diferentes e centralizar no mesmo lugar. Porque às vezes... É isso. Tem gente que cria conteúdo pro YouTube, pro podcast, pro Twitter, pro Instagram. E às vezes a pessoa só sabe de uma rede, sabe? O consumidor. O consumidor de conteúdo nem sabe que você está em todas essas redes. Se você tem um site ali, centraliza tudo, tá? Por exemplo, se eu fiz uma viagem e eu quero deixar as dicas todas centralizadas ali num lugar pra pessoa não ter que assistir às vezes um vlog de 20 minutos ou procurar em todos os meus posts no Instagram que eu fiz naquela viagem pra pegar as dicas, se eu tenho um site, eu consigo reunir tudo ali. Então é realmente um ótimo lugar de apoio pra você deixar todo o conteúdo mais redondinho possível pra quem consome ficar muito, muito feliz. E também pra quem não é criador de conteúdo, né? É muito importante ter seu próprio site porque é o seu cartão de visita hoje em dia. Quem não existe online também não prospera no offline, bro. Então é isso, gente. Bora criar o meu site da Wix. Bom, se você quiser ir criando o seu site, então aí desse lado também, enquanto eu vou falando, vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo pra vocês acessarem. E como eu falei, meu caso é esse, como criador de conteúdo, né? Mas você aí com a sua profissão pode também criar um site pra subir seu portfólio de trabalhos, você pode criar a sua loja virtual, a loja do seu negócio, do seu restaurante, um blog pra falar sobre o que você quiser, pra você fazer seu diário. O importante é que você esteja presente na internet de alguma forma, não é mesmo, meninas? Porque senão o seu negócio não existe. E pense em quanto dinheiro você não está perdendo por não ter uma presença online. Vamos lá. Criar novo site. Criar site grátis. Que site você gostaria de criar? Negócios, loja virtual, fotografia, música? Hum, acho que eu quero criar um blog. Quais são as opções? Deixe o Wix adi. Que que adi? Criar um site pra você? Ou crie seu site usando o editor Wix? Ah, assada! Pode fazer automático ou não? É, tem um que você responde as perguntas e aí ele cria. E aí tem um outro que você escolhe as coisas. Acho que eu vou escolher as coisas. Que... Ah, adorei! Nossa! Esse aqui tá bem bonito, hein? Menina, tem vários templates. Gente, ferrou o bicho, ferrou. Eita! Gente, eu não sei o que eu faço porque são todos muito perfeitos. Eu amei vários. Eu acho que eu vou escolher um só pra eu editar e ver como é que vai ser. E aí depois eu vejo qual que eu vou fazer definitivo, sabe? Pra mim. E aí depois pode deixar que eu vou mandar o link pra vocês assistirem no novo blog. Oh my God! Eu acho que eu vou escolher o água na boca. É. Eu vou editar esse. Yas! Yas, bitch! Olha, dá pra você aumentar a imagem. Dá pra mudar a fonte! Ah! Para! Tem muitas fontes. Vai ser um site só sobre mim, tá? Eu por mim mesma. Eu by eu. Cadê upload de mídia? Vamos escolher umas fotos. Quem quer usando uma torângia. Seja linda. Seja. Seja. Animação passada. Ah! Dá pra abrir o site. Uau! Nossa! Uau! Sivana Ferrezi. Oh my God! Sou uma garota louquinha. Adoro lanchar. E... Harry Potter. Opa! Quando eu era emo, eu me vestia como se estivesse triste. Mas hoje, uso roupas normais e são muito mais tristes do que antes. Olha, dá pra colocar newsletter. Oh my God! Descubra mais menus. Não, não pode ser. Não quero mais menus. Pode ser, não pode ser. Deus, eu gostei desse. Mas... Clean. Não pode ser. Dá pra personalizar mais. Dá pra personalizar... Aí, tipo assim, quando você pensa que não dá pra personalizar mais, dá pra personalizar mais, 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 mais. Dá pra personalizar os cantos. Ativar sombra. Eu nunca mais vou sair daqui. Cor. Hum... 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 Ferrou. Vai ficar tudo preto, vai. Pra as pessoas verem bem, né, meninos? Cara, é muito, muito fácil de gerenciar os posts. Tipo, pra você escrever no blog. Ó, eu já editei os dois primeiros aqui pra vocês verem como é que vai ficar. No meu site. E... Sem spoilers, né, galera? Sem spoilers. Depois, se vocês quiserem ver meu site, pronto. Me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui. Já aproveita esse momento. Dá um like nesse vídeo. Se você está gostando desse conteúdo. Não se esquece de comentar. Se inscrever no canal. E fazer todas essas coisas que vão me ajudar, como eu disse, com o lance da dominação mundial. Ó, vou clicar aqui em editar. Daí você consegue mudar a foto. Aqui, clicando no maiszinho. Também dá pra incluir vídeo, etc, etc. Um milhão de coisas. O segredo salto que fez da cor, viu? É, bom, acho que esse título não está muito, né, pertinente a essa foto. Então, vamos colocar aqui. Eu adoro escrever blog de mentira. É, aqui a gente pode colocar um coach. Deu falando. A fita é a seguinte. Só tem sorriso bonito. Quem é feliz? Imagina eu fazendo um blog desses que tudo. Você pode criar um site grátis, né? Mas pra você remover os anúncios, você clica em fazer o upgrade. E aí tem vários planos diferentes. E você paga por mês. Daí tem, enfim, todas as categorias e tal. Achei bem bom o preço, meninas. Bem bom mesmo. Hoje eu venho com o domínio. Conecte-se o domínio. Adorei! Cara, eu achei sensacional. Mas assim, sensacional mesmo. Se você estava pensando como você ia criar seu site, mas você não sabia. Estava com aquela dúvida. Ai, meu Deus. Contrata um programador. Mas quanto será que vai custar? Será que vai ser muito caro? Será que vai ser muito difícil? Tá aí. Tá aí nas suas mãos a oportunidade de criar o seu próprio site. Desenhar tudo bonitinho. Achei nota 10. 10 barra 10. Serviço massa. Me siga no Instagram. Pra quando eu lançar o meu site oficial. Com todos os posts lá escritinhos bonitos. E se você quiser ver mais ferramentas que tem pra você promover seu negócio usando esse site. Clica lá no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Pra você explorar mais o que tem no site da Wix. Mas tem chat pra você conversar com seus clientes. Tem o blog. Tem meio marketing. Tem as newsletters. Muitas coisas. Dá um like se você gostou desse vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre como você pode se tornar presente na web. Pra você promover o seu negócio. Muito, muito, muito like. Comenta. Se inscreve no canal. E comenta aqui também se você tomou essa decisão de criar um site depois desse bate-papo que a gente teve aqui. Me conta, quero saber. E manda o link do seu site quando ele estiver pronto lá na DM do Instagram pra eu ver. Quero conferir. É nóis galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei. Me divertiu muito. É nóis que boa. Tchau. Paz. Tchau.